Os bombeiros e agentes do SAMU foram acionados perto das 8 da noite da quarta-feira para a PR-180, saída para Enéas Marques, próximo às obras do contorno. No local, populares encontraram o corpo de Albino Harca, de 58 anos, caído na rodovia. Nele, sinais de atropelamento, mas o carro envolvido não estava no local. Peritos do Instituto de Criminalística foram acionados e iniciaram o levantamento para encontrar o envolvido no acidente. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal.